A pasta, uma das pastas mais importantes, se não a mais importante de um governo, é a pasta de economia. No entanto, no Brasil, o governo eleito não tem mostrado isso. Fernando Haddad já foi nomeado por Lula, mas parece meio que aí discreto, não tem sido falado. E qual nome tem se projetado? Qual ministro, qual futuro ministro tem ganhado maior notoriedade dentro desse processo de transição? O nome é o de Flávio Dino, ministro da justiça. E por que isso está acontecendo? É simples. Flávio Dino é um advogado, ex-magistrado, professor de direito constitucional, comunista de carteirinha, foi governador do Maranhão e é senador eleito pelo Maranhão. Flávio Dino foi escolhido por Lula porque, além de ter todas essas credenciais socialistas, é o cara que vai tocar para frente um projeto muito falado e que as pessoas parecem que não estão dando a devida atenção. Vocês ouviram falar da história do controle das mídias sociais, controle de imprensa, enfim, aquele patrulhamento sobre a liberdade de expressão. Pois é, Flávio Dino que vai conduzir esse processo. Flávio Dino já anunciou aos quatro cantos que vai iniciar um processo, um trabalho de inteligência cibernética. Ele não quer que o governo seja alvo de hackers, de invasões. Criticou duramente as empresas privadas como se elas fossem as responsáveis por isso. Logo, as empresas privadas que o PT tanto adora para tentar fomentar núcleos de corrupção. Então, Flávio Dino já vem anunciando que vai fazer um trabalho muito intenso no sentido de proteger a parte tecnológica, estabelecendo aí um bloqueio cibernético. Mas no pano de fundo, por trás dessa história, vocês não tenham dúvida que Flávio Dino, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, vai fazendo um trabalho de patrulhamento, sim, nas redes sociais. Para quem trabalha com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, sabe muito bem o quanto a gente fica vulnerável a esse tipo de patrulhamento, a essa vigilância. Eu, particularmente, perdi o meu canal no TikTok por causa de alguns posts que fiz criticando o PT, criticando de forma indireta o Supremo Tribunal Federal. Recebi quatro advertências e, na quinta, fui banido, sumariamente. Existem vários colegas de jornalismo que estão perdendo seus canais no YouTube, perdendo seus canais no Instagram, principalmente no TikTok, porque simplesmente não podem exprimir a sua opinião. Isso é só o começo. Flávio Dino vem para trabalhar nesse sentido. E a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão prestando atenção nesse movimento. Ele é um cara forjado na linha ideológica de esquerda, é um cara alinhado completamente ao comunismo, e sua presença no governo Lula tem tudo a ver com o que o presidente eleito deseja para esses próximos quatro anos. Como eu já disse em outros programas, não me parece estar nos planos de Lula se reeleger em 2026. Ele nem saúde para isso teria e, nesse sentido, pensa em trabalhar o nome de Fernando Haddad para a sua sucessão. Porém, Lula tem como prioridade, nesses quatro anos, imprimir o modo raiz petista de governar, que é na base do autoritarismo, na base da distribuição de dinheiro para a compra de votos e tudo aquilo que você já está acostumado a ver. Lula não vai fazer a versão Lula Paz e Amor, que, aliás, para mim nunca existiu. Eu não sei de onde saiu essa história. Talvez analistas de investimento ingênuos ou de má-fé, políticos ingênuos ou de má-fé. Lula nunca teve essa versão Paz e Amor. Ele dá com uma mão para tirar com a outra. Mas a questão aqui é a seguinte, prestar muita atenção, ficar de olhos abertos para os movimentos do Ministério da Justiça. É um ministério que surge como peça-chave na estratégia de Lula conseguir emplacar o seu regime autoritário, o seu regime de controle. Quando as pessoas falam que o Brasil caminha para uma Argentina, caminha para uma Venezuela, muita gente dá risada. Acho que isso é impossível, que o Brasil tenha instituições fortes que podem impedir esse processo. Nós já estamos vendo que isso não corresponde inteiramente à verdade. Já estamos com algumas instituições bem fragilizadas, o Congresso, o Poder Legislativo que o diga, e há espaço, sim, para que o governo socialista avance. E o caminho ideal seria na justiça, criando bloqueios para a oposição, criando bloqueios muito concretos para a liberdade de expressão e sufocando a democracia. Fica aí o alerta. Flávio Dino é um perigo e vai causar.